É momento de ir um pouco mais a frente, é momento de prosseguir, é momento de continuar, é momento de ir para frente Jesus está dizendo, não é tempo de desistir, nem de voltar atrás, não, 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 não Vá um pouco mais adiante Levante as suas mãos e diga, eu irei um pouco mais adiante Jesus te ensinou voltar atrás? Não Jesus te ensinou ser super homem? Não Jesus ensinou o seguinte, as vezes nós vamos sentir medo, ficaremos abatidos, ficaremos tristes Mas nós iremos, um pouco mais adiante O que o inferno não entende, é porque não desistimos É porque a Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé E nós não somos como aqueles que olham para trás Por quê? Porque nós temos um alvo E nós estamos no rumo desse alvo Olhando para esse alvo, que é o autor e consumador da nossa fé Quantos recuaram? Quantos voltaram? Porque não seguiram os exemplos e as obras de Jesus Quando Jesus deixou isso registrado, Jesus disse para eles o seguinte Eu vou mostrar para vocês o que um homem pode passar Mas o que vai determinar Não é o que ele está passando É a posição que ele está em Deus Um passa pela depressão e suicida O outro passa pela depressão e ora Depende da pessoa Um está doente, crê em Deus O outro está doente, desiste da vida Uma porta fecha, ele agradece Olha Deus, a Bíblia diz que Jó disse assim Deus deu e Deus Tirou, bendito seja Tem o outro que já não entende, se revolta Porque não é a situação, é a pessoa A Bíblia diz que Jesus foi um pouco mais adiante Os discípulos, os três amigos foram? Foram? Não Os três amigos foram? Não Sabe o que Jesus ensinou? Eu vou te dar amigos Eu vou te dar irmãos Eu vou te dar pessoas que você ama E que também te amam Mas vai ter coisas que você vai ter que passar Sozinho Vai chegar uma hora que você Se você olhar para parente, para amigo, para irmão Você se revolta Porque tem coisa que Deus não vai deixar ninguém ir com você A pastora deve ter passado por isso Quando o pastor entrou para ser operado médico Diz assim Fica aí na porta Daqui para dentro é ele Porque tem lugar que você não pode entrar O seu filho está lá dentro Você quer entrar? O médico diz, não pode Aqui é só ele Porque tem um tratar de Deus Que é com a gente, irmão A gente grita Coloca a culpa nos outros Reclama Jesus disse, eu passei por isso Você vai ter que acreditar, às vezes Sozinho Tem gente aqui que talvez Só você é crente na tua casa Você carrega a família nas costas Só você ora Só você congrega Só você faz campanha E você diz, ninguém me ajuda E Deus diz, não Essa prova é sua Mas essa vitória também será sua Essa vitória também será sua Quando teu filho te abraçar e dizer Obrigado, mãe Se a senhora não tivesse orado Eu não estava aqui hoje Teu esposo vai te agradecer Obrigado por ter esperado o tempo de Deus fazer a obra na minha vida Você está entendendo a palavra? Diga glória a Deus Levante as tuas mãos E diga, eu vou um pouco mais adiante Deus está te mandando insistir Deus está te mandando perseverar Deus está dizendo para você Se ninguém quiser ir Deixa eles dormindo e vai Mas eles estão dormindo Meus melhores amigos eram para vir comigo Deixa eles dormindo Pastor, ninguém quer vir Ninguém quer Vai você É um tratar de Deus com você Versículo de número 35 Indo ele um pouco mais adiante Ele se prostrou Ele fez o que? Aqui eu estou falando de quem, irmão? De quem? De Jesus Eu quero que você olhe para mim que eu vou chegar lá Jesus fez o que? Prostrou Você lembra que Marta e Maria foram falar com Jesus? A Marta chegou e gritou com Jesus Se o Senhor estivesse aqui O meu irmão não tinha morrido Jesus olhou para ela e repreendeu ela Porque Jesus viu que nela não tinha fé Jesus disse Marta, se tu creres Tu verás a glória de Deus O teu irmão há de ressuscitar É, ele vai ressuscitar no último dia Jesus disse Marta, eu sou a ressurrei Isso é a vida Quem crer em mim Ainda que esteja morto, viverá Aí vem a Maria Pastora Juliana Quando a Maria vem Ao invés da Maria gritar com Jesus A Maria se joga nos pés de Jesus Abraça os pés de Jesus E diz Ah, Senhor Olha a tonalidade Mudou Se o Senhor estivesse aqui Jesus repreendeu Maria Jesus perguntou Onde está o morto? Me leve na sepultura Ninguém tem direito De encostar Deus no canto Ninguém tem direito De gritar com Deus Ninguém tem direito De dizer para Deus Ou o Senhor faz Ou eu saio da igreja Ou o Senhor faz Ou eu largo tudo Se prostrar Reconheça que você não pode Reconheça que você Precisa de ajuda Você entende a palavra? Diga glória a Deus Jesus estava dizendo o seguinte O segredo é prostrar O segredo é se render Ele se prostrou Olha o que ele disse Ele se prostrou em terra E orou E ele disse Olha Se possível Se Olha irmão Que lição Você pode repetir isso Se possível? Então eu vou provar para você Não estou Dizendo que você não deva fazer isso Porque profeticamente você pode Eu também faço Seja sincero Quantas coisas você decretou Determinou Profetizou e não aconteceu nada Você é sincero irmão Eu profetizo que o fulano morre Morreu E aí? Eu determino que a pandemia acabou E não acabou E aí? Olha para o teu irmão e diga para ele assim Se possível Ah Quando você for orar Não diga para Deus Que ele é obrigado a fazer não Quando você orar Não diga para Deus O senhor tem que fazer Porque o senhor é Deus Ou faz ou não faz Tem uma igreja aí que ensina assim Ensina você a brigar com Deus Gente que nem crente é Nem nasceu de novo Nem vida com Deus Nem gritando com Deus Jogando a Bíblia no chão O senhor tem que fazer Não O senhor não tem que fazer nada Se o homem reclamar de alguma coisa Que ele reclame de seus próprios pecados Diz a Bíblia Não de Deus Lembra de Abraão? O anjo chegou lá em Na terra de Abraão E diz assim Abraão Lá em Ur E diz assim Sabe o seu primo Ló? Sei Saindo daqui a gente vai para lá Vai meter fogo naquela cidade Vai matar todo mundo Abraão olhou e disse Ah então Deus mata O justo com o ímpio O anjo olhou no olho de Abraão E disse Longe de Deus Praticar uma injustiça Longe de Deus Praticar uma injustiça Levante a tua mão e diga comigo Se possível Não diga mais forte Se possível Então quando Jesus ensina a gente Jesus abre uma porta para mim Se possível Não diga para Deus Que Deus é obrigado a fazer nada com você Não Não diga para Deus Deus só tem que fazer Porque eu sou teu servo Não Está errado isso aí Não se ora assim As misericórdias de Deus São a causa de nós Não sermos consumidos Nós não temos moral Nós não temos moral Nós não somos anjos E nem se fosse anjo Para chegar diante de Deus O senhor tem que fazer Não O senhor não tem que fazer Levanta a mão e diga comigo de novo Se possível Quando a gente diz Se possível A gente Tem que entender Que Deus pode dizer sim Ou não Ô Jesus Cura minha mãe Se possível Se possível Ele cura Você não Ele pode curar ou não pode E se ele não quiser curar Morre E onde fica a sua fé Onde fica a sua fé É a mesma fé Se Deus fizer ou não fizer Se Deus abrir ou não abrir Se Deus curar ou não curar É a mesma fé Ou sua fé balança Eu pedi Deus não ouviu Não Ele ouviu Só que não era vontade dele fazer Música